bora então, tentar finalizar o nosso bloodstains aqui vamos ver, esse vai ser o ultimo video, não sei, vamos ver, 80% vamos ver o que vai dar aqui então a primeira coisa, vamos fazer a primeira coisa que é, nós matou o boss pela segunda vez, né deu uma deslagada press que parou ai, nós vamos então teleportar para ir para os próximos setores que nós abrimos ah, aqui os boss da chave lá, depois nós tentamos que aquilo lá vai dar um trampo é, naquele lugar ali é um dos boss onde que eu tinha aqui, acho que é aqui mesmo, se eu não me engano enquanto eu levando aqui um que tinha isso, né que eu enfrentava um bicho lá em cima e depois você ia para o meio do castelo é isso que está rolando aqui, não é vamos ver o mapa é praticamente o meio ali, né certamente seria mais para cá, né mas tem que considerar essa parte ali também do trem e pingo, né então seria basicamente aqui, eu acho, talvez mas talvez aqui também, não sei mas seria mais para lá mesmo é, perto do meio bora aqui os grafos ficaram muito bons então, parabéns pode fazer o 2, o 3, o 4, o 5, o 10 ai a história, achei um pouco rasa, mas dá para melhorar bastante foi mais uma experiência aqui, né e tal, acho que é por cima e para mim deu certo então, vamos lá ai e caiu não, eu quero ir por cima ai, é um negócio de lua que lua mano, eu estou errando bem o que está rolando ah, vamos aqui mesmo não, eu não estou entendendo mas a lenda que tinha que vir por aqui se a lenda faz sorrir ou faz chorar, né vou tocar o pianinho ah uau ou ó ou não 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 o o envolve o Você! Invert! 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 Beleza! Invert! 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 Vroom! Melancolico essa música! Mas é bacana! Invert! Chega de música! O que está acontecendo aqui? Não? Foi isso que já pegamos apenas. Então, ferrou-se. Não saber o que fazer. Investe! Talvez aqui. Por que você? Eu ouvi um dos B-montes. B-montes? Um monte de abelha. B aos montes. Não, nesse lugar, é sem isso. Vamos dar um reverter aqui para ver se tem alguma coisa. Prontamente nada, só mais caminhos. Inversa! A pedra mexeu! Saceta! Tem uma super planta aqui! Esses bichos aqui são gigantes! Esses são os bichos gigantes aqui! Não pode parar, é o mesmo bicho! Ah, é um baú gigante! Caramba! O problema dos berremotos é o quê? Ficar minúsculo? Ah, vai ver um copetão daqueles grandes aqui! Vai ficar enorme! Esse aqui é o tamanho natural! Será que era um mini-card? Olha o Dimensional Rift ali! É o Castelo Invertido! Esse aqui é o Castelo Oculto? Shadowcast? Hum! Tem um boss aqui! Esse maluco ainda tá vivo! Tá morrendo! Eu trouxe seu aprentice, tipo... O que aconteceu aqui? Mestre... Joel... Miriam... O que tá rolando agora? Todo mundo é amigo? Eu... Dominique pareceu tão quente em me contra o antigo Alchemista... Que eu decidi ter uma palavra... E, infelizmente... Dominique nos manipulou durante todo o tempo... Se ela tivesse querido lidar com essa maldade em uma forma expediente... Ela teria enviado você, mas, em vez... Ela dividiu nossa força... E insistiu que eu lhe acolher depois... Alfredo nunca estava tentando encontrar ele... Eu não sei sobre você, mas ele entrou na minha... Você não entende... Tudo que ele queria era manter... Porque você era o mais atento... Atento a... De todos os humanos transplantados com o Crystal... Você, Alfredo, esperava que você seria... Então, por que ele não diria isso? Você teria acolhido em ele? E, mesmo se você fosse inclinado a ouvir... Ele te sabia muito bem... De pensar que você iria voltar... Sabia que ia ter uma reviravolta... Eu não sabia que ia ter uma reviravolta... O que você acha que Dominique está planejando? Como eu disse, eu não sei... Eu sou responsável... Eu sou responsável... Alfredo... Esperava não ter cortado nada... Ele deve ter sabido que ele não iria aqui vivo... Ele deve ter sabido que ele não iria aqui vivo... Concordo... A morte dele não vai significar nada... Joranas... Sim... Ela não pode estar aqui... Eu tenho... Ela sabe que eu deixei o Zangetsu Toh... E vai me apontar... Isso... É quando... Eu vou continuar em frente... Eu não posso fazer muito de nada... Até... Eu me desculpe... Eu vou... Eu vou... Eu vou voltar para o portal... Eu vou voltar... Você vai acabar por aqui... Desculpe, Gil! Glória a Deus! Invertir! 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 Aparentemente, né? Ai meu pai! Viu, eu gasto a minha mão inteira! Morreu! Acho que ele gastou a minha mão inteira! Não, mãe, me ajuda! Esse é bem mais forte que o outro, hein? Morreu todo jeito! Não, mãe, me ajuda! Não, mãe, me ajuda! Invertir! 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 Emphrir! Oh! Always gotta vent! Invertir! Emphrir! Ah cigarettes! Alcança-se! Invert! Inversa! e aí a um quebraram oi 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 e plantinha viu No 4 olhos, como é um bicho desse tamanho? A cidade ta muito maior velho, que viagem Nossa, nós achamos alguma coisa aqui secreta Aparentemente tirada No lugar que eu ia cair né Queria achar que maluco do cavalo de novo Falando em uma quebrada de perna Inverte! Seu Diferente! Inverte! Inverte! Mano, queijo! Caralho de uma chama negra aqui Enverte! 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 Ae, pegou nele. Mano um pin de vida agora, hein, mano. Se eu achar um save, vou pegar esse dragão lá. Ferrou muito. Ah, deixa eu jogar a pele lá em cima, né? Nós podemos tentar pegar ele. Enverte! 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 Eu quero ir lá no meio, o mercego não dá uma quebrada aqui. Eu estou no lugar errado mesmo. O trem de life era aqui? Eu não lembro. Ficou um trem de life pra tá. Preciso pegar ele. Vamos recuperar o HP. Ah, tá aqui ó. Agora dá pra querer tentar enfrentar aquele dragão lá, hein. Tá bom que vai completando o mapa também. Ele vai dar... Ah, eu lembrei. É igual a K-Boss, né. Vai dar aqui a patada. De novo. Tomou na cabeça lá. Tapão. Toma o drag. E eu acho que não vai ter seis não. Um lugar desse aqui no final de game, mas tá muito bizarro de trem gigante. Descobre. 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 Ah, eu entrei no lugar e o dragão volta. Descobre. Descobre. Tem um taker. Tem um thing no… Tem um�� de容íria. Ah! Inverte! 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 Foi caindo o teto Sai! Morcegos do cão Pegamos o piso do dedo É o mesmo Evocar morcegos gigante Aí ia ser legal A gente está cheio de morcegos ali Tem esse canhão gigante O que eu faço? Tira! Inverte! Por que você fez isso? Ele deu o comando sem querer do inverso. Mas tem muita hora que tem alvo aqui, ó. Ah, ele puxa? Sua suga. Que doideira. A ver se tem alvo aqui. Inversa! Vamos ver. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Eu não sei se tem que estar do lado desse bicho, mas eu não entendi muito bem como funciona. Open save, glória. Eu não entendi muito bem como funciona essa parada desse lugar não. Porque não funciona não. Nenhuma coisa, tem que ser super comando de chamas. Vem, esse aqui é um boss. Vai dar merda esse aqui. Não, não, não. Você não tinha nada. Desenho. 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 Vamos nos dar umas moedas aqui, tio? Que isso? Tiara de valquíria? Uou, aí sim Tiara de Valkyria Onde é que fez? Ué? Será que é na máscara? Onde é a tiara de Valkyria? Capelo? Ah, aqui Nossa, cai muito o ataque Mas sobe muito a sorte E um de defesa É, não gostei não, cara Vai continuar com esse capelo aí por enquanto Triste, achei que era um item mais top Ah, vou ter que equipar aquela armadura aqui, ó É, gente É um boss mesmo Cerrou Pô, sacanagem isso aqui, hein, meu Pô, sacanagem isso aqui, hein, meu Regenerando? Ah, não, tô sacanagem Mas não a gente mata esse bicho É isso tudo que você tem? O boss mais is do game Que a gente roubou Olha que louco Invertindo a hora do negócio Passar 1% do seu ouro em arma E o lance na de ação designada Hahahaha Que poder mais bosta Interessante Nada aqui Era um boss só de zoeira, parece Ah, tem um item aqui, ó Ah, tem um item aqui, ó Ah, tem um item aqui, ó HP max up top Tem mais, não tem coisa aqui, hein Nossa, ferrou Muita invista com o Borg Que isso? Ah, é pura Que isso? Esse aqui é o... Como é que chama aqui? Planeswalker, lá Do... Magic O som dele Tipo total Aqui é o tigre, lá Do... Branco O Janna? Vamos ver se é isso Como crítico Eu entendi Às vezes dá muito isôto Uh... Gola Que coisa Quem Gal 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 Ah, doitinho. Bicho demais nessa parte. O que é isso que tá rolando? Ah, de novo esse maluco aqui. Tá me tirando. Ah, peguei ele. Bom, mas vacilando demais apanhando aqui pra ele, né? Acho que esse ataque não é legal. Tá doido? Corre lá no save, não se não é morte. Vai matar o boss lá. É easy, mas tá ok. O que mais nós temos escondido aqui no teto? Ah, o dragão voltou? O que aconteceu? Tem bicho no teto também nessa parte. O que é assim, né? A gente tem que dar surpresa, motherfucker. Escapo aqui. Vamos voltar na passagem da parte de cima ali e pega o save também de novo. Nu? Aí depois voltemos aqui. Falta até achar da armadura da Valkyrie ali. Mas não acredito nisso. Inverse! Inverse! Bora! peguei a mail save, vamos ver a parte de cima agora e agora deu um tiro por essa não esperava é uma super biblioteca para a super técnica uma coisa sobre a igreja não vou ler não coisa coisa depois pausa o vídeo aí é bem peculiar um dragão guardando um tesouro é um tipo quer dizer pegamos o poder dele que deu nossa um raio de energia na escuridão da escuridão top em vamos ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o marão com mana igual água é o melhor não é que é isso aqui mesmo é bem menos mana e tá doido e aí a e aí só um partido tem já e nosso confundir no esquecimento qualquer coisa se abre uma nova área a gente volta lá em cima naquela parte que a gente vai ter uma coisa pra gente teleportar lá, deixou para trás na bobeira, que não faz sentido o lugar ficar escondido lá não, algo muito uma coisa deixou lá, porque aqui foi o caminho certo. Invert! 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 O melhor que a gente vai fazer é pular em cima do dragão, porque não? o bicho defendeu o maluco e lobinho viu o meu deus era para inverter vamos ter que enfrentar esses bichos tomando muito dano aqui está muito complexo até a parte de baixo ali dá para ir vou ver a parede aqui está de MP vamos ver se dá para descer aqui olha caramba não é que dá para descer outra área que era essa caramba que antes era de fogo não mas se não passar nisso aqui nós temos que olhar de lá e ver o que tem para cá também vamos salvar e olhar não vai deixar não tem como o 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 e agora o 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